Salve Pópolis! Quem vos fala é o Fabio Gracia E o Draco E a Gil Uh, ela voltou Aí Podem comentar Cuidado, hein? Tô de olho Ó, seguinte Sexta-feira Chegou Muita coisa passou desde que a gente abriu a loja Temos alguns recadinhos aí pra dar pra vocês Neste programinha chamado de... Dada Loja! Antes de mais nada gostaria de dizer que esse programa é patrocinado pela camiseta As Baratas A melhor camiseta deste país Ela não veio com as roupas do Baratão Eu falei, eu falei Miseravelmente, mas tudo bem É, o Baratão precisa dar mais umas roupas pra ela Muito bom, gente Tô sem roupa, Baratão, por favor Isso aí E entra lá no site lá das Baratas pra você conseguir comprar suas peixes Dá pra pedir pra retirar aqui também, beleza? Já no endereço novo, assim Né? E a gente é patrocinado e também patrocina, certo? Somos patrocinadores oficiais do Universo HQ Do podcast com fins do Universo E a partir de 5 reais você já consegue ajudar os caras E participa de sorteios dos quadrinhos que a gente manda pra ele Tem seu nome eternizado no podcast dos caras E ajuda o melhor canal de quadrinhos deste país Que sabe o mundo, hein? Porque os caras são muito, muito foda É, você ganha alguns benefícios Ganha desconto a mais no nosso fete aqui na loja também Sendo apoiador dos caras Você ganha uns benefícios pra ser patrocinador deles também Sim, você pode ser um apoiador com apenas 5 reais E também tem várias outras, né? Você vai escalando ali, né? Exato Isso aí Galera, vamos falar das coisas que chegaram aqui Temos muitas novidades, né? Hoje é sexta-feira, dia 16 Amanhã, dia 17, sabadão Já vou falar logo de cara aqui Exato A gente vai fazer um evento bem bacana aqui De reinauguração aqui da loja Certo? É, porra, não pegamos os adesivos Verdade Você também não pegou Mas você pode vir aqui no dia 17 Amanhã, sabadão Certo? A loja vai funcionar das 11 da manhã Até as 4 horas da tarde, tá gente? É, por quê? Porque mais tarde vai rolar uma outra festinha aqui pra nós Beleza? Mas, a festa dos clientes vai rolar E você pode vir aqui Já temos os marca páginas novos Tá? E você pode pegar seu adesivo Vai ser o pedaço do adesivo Igual a XFM Exatamente Certo? E vai rolar um... O quê? Mais? Descontos! O CIS que adora em desconto Vai ter muitos descontos aqui na loja Isso, eba! E também vamos fazer sorteio! Vamos sortear aqui uns vale-compras aqui Tem até 300 pau, hein? Então, qualquer compra que você fizer Você já pode prejecionar o nome aí E botar na urna Certo? Certo! E é isso aí Putz, eu que joguei fora a urna da Fitbox A gente monta outra, né? Sem problema, né? Você vai poder usar essas ferramentas Não sei Tomei um fechado Mas... Mas dá pra gente jogar no saco, não dá? Dá pra gente jogar no saco Então tá bom O problema é quando é o inverso É Vamos falar agora dos quadrinhos que chegaram aqui Depois a gente fala mais bobagem Entendeu? Mas, ó Todo mundo vai vir aqui No sabadão E vamos começar falando Disso aqui, ó Que chegou Aproveitar que a gente tava falando de saco, né? Isso Perfume do Invisível Ó Se não dá pra ver Será que dá pra sentir o cheiro? Acho que dá Essa obra aqui do Milo Manara Já foi impressa e reimpressa Diversas vezes aqui no Brasil, né? A última vez acho que foi a Mythos Que tentou imprimir, se não me engano Não lembro se deu certo ou não Mas eu sei que Comic Zone Não faia nunca Tá aqui, ó Isso é um bonitaça Bonitaça Tava em pré-venda, tá? Então vale a pena você dar uma olhada lá no nosso site Tem pré-vendas com até 30% de desconto Tá? Tá rolando aí Tem uma linha E você pode Você pode Qualquer compra que você fizer lá Das pré-vendas Vai gerar um cashback pra você usar em outros produtos, tá? Em produtos que já estão no site Não dá mais pra Pra você Usar os cashbacks nas pré-vendas Porque elas já estão com bastante desconto, tá? Beleza? Não vou novas políticas E é assim que é Certo? Mas tem muita coisa legal lá Tem muita gente que também já tá aproveitando pra fazer isso daí Compre as pré-vendas Pega o cashback Vai lá no estoque E faz a rapa Isso aí Agora vamos para as mulheres apaninhas Chegou aqui o vigésimo volume de One Piece 3 em 1 Com o arco da Guerra dos Melhores Isso daqui é muito foda Chegou aqui também pra gente O Kemono Jiren número 16 Acho que semana passada já tinha chegado 15 também É, isso daí tá chegando rapidão Tá chegando Tá mandando, lançando tudo E aí ficou pra eu falar aqui da JPC, né? Vamos lá Esse daqui é o D-D-D-D-D-D-D-E Número 10, ó Dead Dead Demon D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-Destruction Número 10 Todo mundo falou muito bem Porque é do Inuazano É, chegaram aqui também a reposição do volume 1 e 7 de Inuoyasha E reposição também aqui, ó Do Hoku no Ken Volume 1 E valendo lembrar também Outra reposição dessa vez de de Yonah, do incêndio do Alvorecer, o volume 3. Muito bem. Vamos continuar o mangá, cara. Ah tá, achei que é quem tá indo na punhinha ainda. No. Given volume 1, esse daqui é o lançamento da editora New Pop. Casa do Sol, esse daqui é o volume 3 já, do mangá. Também da New Pop. E aqui ó, Come to Hand. Esse daqui é o que? Volume único? Volume 1. Volume 1? Sabe quem escreve? Não. Eu sei. Eu sei. Chegou aqui o modal de X, daqui é o quadrinho mesmo, não é o nome, e é o volume 1. Eu olhei esse título, eu lembrei que quando eu era moleque, o Maguila foi levantar com o Robin Hood, lá nos Estados Unidos. E aí, quando ele chegou lá, ele foi recebido com uma placona assim, né? Uma, welcome Maguila e tal, todo mundo assim, tava esperando ele. Aí os caras, os jornalistas chegaram pra ele e falaram assim, E aí Maguila, você tá muito preocupado aí, pegar o Holyfield, não sei o que, não sei o que tal? Não, 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 mas eu quero pegar esse well aí. Ninguém com a Maguila não. Chegou aqui ó, Crônicas da Guerra de Lodos, esse daqui é o volume 6, Cavaleiro Sagrado, parte 1. Chegou aqui também o volume 1, da versão acho que é 3 em 1, do O Sonho de uma Apaixonada por Livros, o Draco tava falando desse daqui, é muito foda a premissa, dá uma olhada lá no site e já leva. Lembrando que todos os lançamentos estão com 15% de desconto, tá rapaziada? Isso aí, se você pagar no Pix... É mais 5%, é isso aí. É, isso aí galera, todo mundo fazendo pagamentos diretos. Mas você tem que usar o QR Code, viu? Pode parar com esse negócio aí de pegar a nossa chave lá, porque a gente não vai conferir esse pedido, entendeu? Já deu confusão isso aí, tem que usar o QR Code pra ficar automático. Ó, e temos aqui também Jovens Sagrados Vol. 4, essa é a história de Jesus e Buda vivendo em Tóquio, esse vai pra minha mochira. Chegou aqui reposição também de Ashitana Joy, esse daqui é o volume 1 e mangá de boxe muito, muito foda. Chegou aqui também o volume 1 da reimpressão de O Horizonte, essa edição pela New Pop também bonitaça, esse daqui é um dos melhores, melhores manhuás com o tema pós-apocalíptico, então fica aí a minha recomendação pessoal pra você ler. E esse aqui que sempre sobra pra mim, aleatoriamente e inexplicavelmente, Modal Zutin. Aqui ó, esse é o volume... 4. E esse é 9. É 9 ó, 9 ó. É um lembraço. Um lembraço, olha, que bonso isso. Chegou aqui ó, uma reedição de Kimba, o Leão Branco, só que nessa versão Prime, ó. Vem tudo em um só, bonitaço, cara. Foi daqui que o Disney se inspirou, quer dizer, roubou a ideia, né? É o gol, né? Do Zan Tezuca. É, chegou aqui também, eu também não curto muito isso daqui, a novel de ReZero, esse daqui já é o volume 23? 23? Mas tem quem gosta, hein? A voz do silêncio, temos aqui o box do 1 ao 4, apenas um, hein? Será que é você que vai arrematar isso daqui? Isso daqui é muito, 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 muito bom, tá? Um dos melhores mangás que o Jair. Novíssima Wolverine. Fala um pouco dessa fase aí. É a fase do Tom Taylor, o Wolverine tinha morrido e a sua filha barra Plane assumiu o manto e isso daí é muito foda. X-23. Eu lembro quando saiu isso daí na mensal do Wolverine e realmente tava fazendo muito sucesso. Muito legal. Aliás, hein? O Wolverine tá em alta essa semana, né? É, nossa senhora, que trailer da hora, hein? O X-Men 97. X-Men 97 e Deadpool e Wolverine. Tem dois trailers aí com o Wolverine essa semana e ó... Tem um negócio que acontece no trailer que a gente até comentou, né? É sim, mano. O Gambit pula nas costas dele quando ele tá correndo assim e energiza as garras dele, assim. Nossa, muito, muito foda. Eu nunca vi isso nos quadrinhos, tô falando. É, bagulho original, tá ligado? Será que isso é possível? E é legal que o mesmo dublador do Wolverine da série animada nova é o mesmo que fez do X-Men Evolution, lá o desenho que passava no SBT. É, infelizmente não é o classicão, né? É, ele infelizmente faleceu, mas tá um guarda-vinho que vai com as mãos. Novato, é... E aqui Aquaman. Ó, esse aqui tá com saudade de Super Amigos? Muito louco. Essa daqui é a fase do Steve's Kids e do Jim Aparo. Ano 60 isso daí. Ano 60. Olha que capa legal. Dá vontade de comprar só porque ela é muito colorida, muito bacana. É, bem colorida, bem diferente de tudo que a gente tava recebendo recentemente. Que eles tão com essa mania de, tipo, deixar as capas muito monocromáticas. E bem minimalista. Ah, mas as coisas antigas são bem chamativas, né? Uhum, é bem melhor. Como é que faz pra comprar tudo isso? Acessando o nosso site comicboom.com.br, a sua comic shop é um clique de você. Roubou? Roubou meu gordão? Eu que falo... Eu que falo site. É... Agora você fala o endereço então. É, rua Coelho Lisboa, número 366, aqui no Tatuapé, pertinho da Praça Silvio Romero, do lado do Shopping Plaza Silvio Romero. E é muito fácil chegar aqui. Tem vaga pra carro agora. Tem ônibus que para na frente da loja. Não tem mais desculpa pra você não vir. Você pode sair daqui e jogar o Fipirama da Lords, comer um Donald, um Black Dog aqui na frente. Comer um chocolate aqui na Cacau Chum. Se você for vergonha, tem uma pizzaria vergonha na frente da loja. E se você for igual a gente, vem aqui comprar muitos quadrinhos, certo? E é isso aí galera. Temos que falar também, antes de acabar o vídeo, né? Dos nossos amigos, pra vocês darem uma olhada lá no canal do Alessandro, lá do Mistério dos Quadrinhos. Ele e sua trupe lá fazem... É... Muitas resenhas. Muitas resenhas legais lá também. Tem cupom lá pra vocês também. Tem também o pessoal do Páginas Amarelas HQs. Certo? Certo. No Instagram também. E o Chico Barney. O Chico Barney tá meio off aí, porque ele tá comigo do BBB. Mas daqui a pouco eu vou colocar pro BBB e ele vai... Mas pega os vídeos dele pra maracanã que você vai achar o... É, é. Muito da hora. Quem não gosta de um careca bravo aí falando lá a verdade? É isso aí. Não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter... Uma coisa toda arata toda. E entra aí no nosso grupo secreto do Zap. Certo? Tem aí a nossa Link Trip. Entra lá pra você ficar sabendo de tudo que tá chegando. Os lançamentos e tudo mais. E é isso aí. Temos muita coisa pra fazer hoje. Muita coisa pra arrumar. Temos que aprontar a loja toda aí pra fazer. Tá abrindo. É, é isso aí. Então, venho aqui. O andar de cima já está aberto. Estão todos convidados. É isso aí. Vem pegar seu adesivo, seus desculpas e seus quadrinhos. Falou! Valeu!